Olha só, se você vive recebendo ligação de gerente de banco, pagando limites de cheque especial e rotativo de cartão de crédito, meu, para com isso! Como você se sente quando chega a fatura do seu cartão de crédito? Como fica sua reserva financeira, quase no fim, sem fôlego, sem nada para poder gastar? E como você se sente dando tanto dinheiro para os bancos, pagando juros abusivos e todo o seu dinheiro indo pelo rabo? Caso você não tenha certeza daquilo que está fazendo com o seu dinheiro, está correndo o risco de cair em um ciclo de endividamento perpétuo. Busque apreensão de veículos, leilão de imóveis, renegociação de dívidas, refinanciamento bancário, pagar o mínimo da fatura, juros rotativos, comissão de permanência, entrar no cheque especial. Eles querem você como escravo da dívida. A vida é bem mais do que pagar contas, é bem mais do que ser escravo dos bancos. Tá, mas e daí? Qual a solução? Você tem dívidas e não sabe como livrar-se delas? Ou então, não tem dívidas, mas vive na corda bamba, na insegurança e sem reserva financeira para realizar os seus sonhos? Ou ainda, gostaria que sobrasse mais dinheiro para fazer investimentos? Meu, clínica financeira. Uma solução simples, mas não simplista, para mudar o rumo da sua vida. Com uma boa assessoria, informações confiáveis e disciplina, qualquer devedor pode se transformar em investidor. Entre na página da Clínica Financeira para conhecer a proposta. Corrigir os caminhos. Você pode alterar a rota e obter muito mais da sua vida. Clínica Financeira, com Marcelo Segredo. Entre em contato com nossa equipe e agende sua clínica financeira. Você não precisa dos bancos. Os bancos é que precisam de você.